Oi, gente, tudo bem com vocês? Aula para o 9º ano agora. Nessa aula a gente vai resolver um exercício que diz respeito ao conteúdo sobre ombres, tá certo? Que a gente viu na aula anterior. Isso aqui é um assunto mais complicado, então eu vou resolver esse exercício com vocês, tá? O exercício se encontra na página 304 do livro de vocês. Então peguem esse livro aí, tá? Aqueles livro de ciências, que a gente vai responder agora juntos essa atividade, tá bom? O esquema vai ser basicamente o que a gente faz nas nossas aulas presenciais mesmo. Eu vou ler as questões aqui e a gente vai... quer dizer, eu vou comentando aqui com vocês, tá certo? A questão 1, tá certo? Essas três primeiras questões aí são questões mais dissertativas, as outras são de continhas. Vamos resolver logo essas três primeiras questões para depois a gente passar para as contas que são questões mais difíceis, tá? Vamos lá. Questão 1. Sobre as ondas, podemos afirmar que? Então vamos ler as alternativas e vamos ver aquela que é verdade, tá certo? A letra A diz que qualquer onda se propaga no vácuo. Isso é verdade ou não? É mentira, né gente? A gente sabe que nem todas as ondas se propagam no vácuo. Por exemplo, as ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, elas precisam de um meio material para se propagar. Exemplo de onda desse tipo é o som, são as ondas sonoras, tá certo? Letra B diz que elas transportam apenas energia, sem transportar matéria. Lembra daquela observação que eu fiz na última aula, que disse que as ondas não transportam matéria, só transportam energia e informação. Então essa alternativa, como a gente pode bem perceber, é verdade. Então a gente já matou a questão, velho. Resposta certa, então, é a letra B, tá bom? Questão 2. Considera as seguintes ondas, som, outras, som, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar o quê? Diz a seguinte, a letra A. Luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Até aí é verdade. As outras são ondas mecânicas. Tá correto isso aí? Tá sim. Somente nessas ondas que foram dispersas aqui, nessa segunda questão, a luz e as micro-ondas são eletromagnéticas. O resto são tudo ondas mecânicas. Então agora a gente já matou a questão, velho. A letra A é a verdade, então você já marca aí um xizinho, tá certo? A questão 3 é pra tu dizer se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então vamos aí analisar cada afirmativa dessa e dizer se essas afirmações são falsas ou verdadeiras, tá? Primeiro é o seguinte, ondas mecânicas se propagam apenas em... Meios materiais. Um exemplo que pode ser citado são as ondas de raio. Até a partezinha anterior estava correta, só que quando essa questão aí diz, Um exemplo que pode ser citado são as ondas de raio, aí a gente já considera falsa, tá certo? Porque as ondas de raio são eletromagnéticas e não mecânicas. Tá bom então? Falso. Próxima afirmativa diz o seguinte, as ondas eletromagnéticas se propagam tanto em alguns meios materiais quanto no vácuo. Até aí é verdade. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz. Tudo correto até aí, tá certo? Então essa alternativa é verdadeira. Verdadeira. Ondas longitudinais têm sua direção de propagação coincidente com a direção de vibração. Correto? A mesma direção de vibração é a mesma direção de propagação para as ondas longitudinais. Então essa alternativa é verdadeira, tá bom? Vamos para a próxima. As ondas que se propagam em uma corda podem ser classificadas como os longitudinais. Mentira. Como a gente viu, as ondas que se propagam em uma corda são transversais. Tem a sua direção de vibração perpendicular à sua direção de propagação. Certo? Então essa afirmação aí é falsa. Próxima e última. Se colocarmos um despertador com um alarme disparar. Em uma caixa fechada no vácuo não seremos capazes de ouvi-lo, pois o som é uma onda eletromagnética e não se propaga no vácuo. Falso ou verdadeiro? É falso, né gente? Acabei de falar que o som é uma onda mecânica e não uma onda eletromagnética. Então essa última afirmação aí é falsa, tá certo? E isso porque as ondas sonoras são classificadas como mecânicas e não como eletromagnéticas. Certo? A próxima questão já é uma questão de continha. Então preste atenção e assiste esse vídeo até o final, tá bom? A quarta questão diz o seguinte. Se uma onda tem 10 vibrações por segundo, quanto vale o período dela? Então beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os nossos dados. Certo? Então a gente tem aí. Uma onda se move com 10 vibrações a cada segundo. A gente já sabe o nosso tempo. Que é de 10 segundos. Ok? E essa, quer dizer, 10 vibrações a cada segundo. Então a gente já tem o quê? A nossa frequência, não é verdade? Frequência, né? A quantidade de vibrações por segundo. Então a gente tem aí exatamente o valor da nossa frequência. Será que só com a frequência a gente consegue achar o período? Consegue sim. A gente viu na última aula uma fórmula que dizia o seguinte. Ok? O período vai ser igual a 1 e isso é dividido pela frequência. Então a equação para a gente achar. O período de uma onda qualquer é resumido a isso aqui. O período que a gente vai representar como sendo t vai ser igual a 1 dividido pela frequência. A gente tem a frequência? Tem sim. 10 vibrações por segundo. Então beleza. O meu período vai ser 1 e dividido por 10 vibrações por segundo que é a minha frequência. Divisão por 10 fica fácil, né gente? É só passar uma vírgulazinha. A vírgula está aqui. Só tem um zero. Então eu passo uma vírgulazinha para cá. Então o meu período vai ser 0,1. Ok até aí? Tudo certo? Gente, não esquece. A equação para a gente achar o período de uma onda é 1 dividido pela minha frequência. Como me foi dada a frequência aí no meu problema, só faço o quê? Pegar esse valor, jogar na minha equação e fazer a continha. Aí eu consigo achar o valor do meu período. Tá certo? Questão 5. Uma onda propagando-se em uma corda tem um comprimento de 3,5 metros e uma frequência de 40 hertz. Lembrando que hertz é a unidade para a frequência, tá certo? A unidade de medida para a frequência. Aí o problema pergunta qual a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda aí, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar e coletar as unidades que a gente tem. Então vamos fazer isso, certo? Vou dar aqui o quadro rapidinho. Responder agora a minha questão 5 e a primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar os meus dados dessa equação, certo? Desse problema. O primeiro dado que eu encontro aí na minha equação é o seguinte, a onda tem um comprimento de 3,5 metros. Então já tem o meu comprimento de onda, que eu vou colocar aqui. Como vocês sabem, o comprimento de onda é representado por essa letrinha grega aqui, o lambda, tá certo? 3,5 metros. Então beleza, eu já tenho o comprimento de onda. E uma frequência de 40 hertz. Então já tenho outro dado, a frequência é 40 hertz. Então beleza. Já notei os meus dados, certo? Hertz eu vou representar por hz, certo? Unidade de medida para a frequência. O problema quer saber qual a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda aí. Será que tem alguma fórmula que relacione velocidade, comprimento de onda e frequência? Tem sim. A gente viu na nossa última aula, que é a seguinte fórmula. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a minha frequência, certo? Então, se eu já tenho uma fórmula, já tenho os meus dados, o que eu tenho que fazer agora é o quê? Substituir da minha equação. Simples, né? Então vamos lá. A velocidade, vou colocar aqui, tá? Velocidade vai ser igual a 3.5, que é o valor do meu comprimento de onda, tá certo? Vou pegar esse valor e jogar na minha equação, certo? Super simples. Então vamos lá. 3.5 vezes a minha frequência. Tenho o valor da frequência? Tenho sim. 40 hertz. Só pegar esse valor e substituir na minha equação. Então beleza. 40 hertz. Beleza. Agora a gente só precisa, já que a gente já pegou esses dados e jogou na equação, a gente só precisa multiplicar esses valores. Super simples, tá certo? Se eu multiplicar 3.5 vezes 40 vai dar 140. Então aí eu tenho uma velocidade de 140 metros por segundo. Não esqueçam da unidade de medida, certo? Então, simples, não é isso? Só preciso saber a fórmula, coletar os meus dados e jogar tudo na minha equação, tá bom? O resto é matemático, multiplicar super simples. A próxima questão é a questão 6, tá? Diz o seguinte, vamos ler junto. A orelha interna humana é capaz de captar sons entre 20 hertz e 20.000 hertz, aproximadamente. A velocidade do som no ar é de mais ou menos 340 metros por segundo. Qual o comprimento de onda do som mais grave que a orelha interna humana é capaz de captar? Tá certo? Então a pergunta aí é, quer saber o comprimento dessa minha onda? Então vamos lá. Se eu quero saber o comprimento de onda, eu preciso usar essa minha fórmula aqui, né? Então beleza. Vamos tentar ver aí se os meus dados correspondem para eu usar essa mesma fórmula aqui que eu utilizei no problema anterior, certo? Eu tenho aí o valor da minha frequência e tenho aí o valor da minha velocidade normal, certo? Dessa onda. Então vamos coletar esses dados, vamos jogar aqui no quadro e ver se eu consigo responder utilizando essa fórmula aqui. Eu tenho a minha frequência, tá certo? O valor da frequência, como é que se tem problema, é 20 hertz. Já o valor da minha velocidade, como vocês podem conferir aí, é 340 metros por segundo. Então beleza. A minha velocidade é 340 metros por segundo. Então ok. Eu tenho o valor da minha frequência, eu tenho o valor da minha velocidade e quero achar o quê? O comprimento de onda. Só que, para eu achar o comprimento de onda, eu preciso deixar ele sozinho de um lado da equação. Porque aqui que está isolado é a velocidade. Mas a velocidade eu já tenho. O problema me pede é o comprimento de onda. Então como é que eu faço? Para eu deixar esse comprimento de onda sozinho de um lado da equação, eu preciso tirar essa frequência que está multiplicando o comprimento de onda. Então a gente tem que fazer isso, certo? Se a frequência está multiplicando o comprimento de onda e eu quero deixar o comprimento de onda sozinho, eu tenho que passar a frequência para o outro lado da equação, ok? E isso tem que ser fazendo uma operação inversa. Se a frequência está multiplicando o lambda, que é o meu comprimento de onda, eu tenho que passar para o outro lado dividindo, tá certo? Então vai ficar o seguinte. Velocidade vai ser igual, ou vai ser dividido pela frequência, tá certo? E isso vai ser igual ao meu comprimento de onda, ok? Então, o que foi que eu fiz? Só para recapitular. Eu quero achar o meu comprimento de onda, tá certo? Só que essa frequência aqui está multiplicando o comprimento de onda, impedindo que o comprimento de onda fique isolado, sozinho de uma equação. O que é que eu tenho que fazer? Pegar essa frequência e botar para o outro lado da equação. Se está multiplicando, eu tenho que fazer a operação inversa quando jogar para o outro lado da equação. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, beleza. Quero achar o comprimento de onda, passei a frequência dividindo a velocidade, certo? Eu tenho o valor da velocidade e tenho o valor da frequência. É só pegar isso aí e jogar na minha equação. O que é que é aí? Então, beleza. Então, vamos fazer isso. Lambda vai ser igual a velocidade, que é 340, dividido pela minha frequência, que é 20. Só que, um detalhe super importante, a gente tem que se lembrar a unidade de medida para o comprimento de onda. Quando a gente lembra logo de comprimento, a gente pensa logo em quê? Em metros, não é verdade? Então, a unidade de medida para comprimento de onda, não esqueçam. É o metro, está certo? Então, vamos lá. A gente tem que fazer agora essa divisão. Posso cortar esse zero com esse zero aqui. 34 dividido por 2 vai dar quanto? 17. Então, o lambda vai ser igual a 17. Qual a unidade de medida? Métro, não é verdade? Então, beleza. Meu comprimento de onda para a questão 6 vai ser 17 metros, está certo? Já achamos o comprimento de onda para essa questão, está resolvido, está certo? Para vocês verem que as questões com relação às ondas não são tão complicadas assim, está certo? Espero que vocês tenham entendido aí, depois daquela aula mais explicativa sobre ondas, está certo? Se você não entendeu muito bem, volta esse vídeo para o início, volta para o vídeo anterior para entender mais a questão teórica com relação às ondas, está certo? Compartilha com seus colegas esse vídeo também. Comenta aqui nos comentários se restou alguma dúvida acerca desse exercício e sobre o assunto também, tá? Me marca lá no teu Instagram, tira uma foto dessa aula, marca a escola também e curta esse vídeo aqui, está certo? Tchau, gente. Até a próxima aula.